Música Quando a saudade bate o coração da gente Pega ver que o rio grande amor Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito Nem o abrigo do peito que seguiu o jogo Quando a saudade bate o coração da gente Pega ver que o rio grande amor Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito Nem o abrigo do peito que seguiu o jogo Que seguro chororô Que seguro chororô Saudade já tem nome delas de mulher Só pra fazer do homem o que é Não chora, amor Saudade já tem nome de mulher Sobra fazer do homem o que é Pachuca! Vai! Vocês! Vai! Vai! Êêêê! Alcaba pode ser valente e chora E vindo à be morpho no dia de dia de chora Depois que nasceu tendência chora Só na lembrança de alguém la chora Alcaba pode ser valente e chora ser이죠 debмura e chora Depois que nasceu tendência chora Só na lembrança de um beiju la jora Legenda Adriana Zanotto